Oiê, como é que vocês estão? Tudo bem, minha gente? Olá! Ó, essa live é diferente, porque essa live não é nem minha, tá? Essa live que eu vou fazer com vocês... Aí, onde é que ficou? Coloca aqui as pessoas... Vou chamar aqui. O negócio é o seguinte, a Julie, da casa Worship, que vocês conhecem, que tem a voz deusiane maravilhosa, ela tá fazendo umas lives muito interessantes, muito legais sobre o reino de Deus, e aí ela me chamou pra participar dessa live com ela. Só que o Instagram dela tá com um problema, eu não sei porque, o que que tá acontecendo com o Insta dela? Ah, agora achei. Que ele não tá aparecendo a live pra mim. Então, eu é que vou fazer a live junto com ela. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, oi! Como é que vocês estão? Ó, essa live, pra quem tá entrando agora, a gente vai falar um pouquinho de Deus. Essa live, eu recebi o convite da Ju pra fazer essa live. A Ju é aquela cantora maravilhosa da casa Worship, sabe que canta? Essa casa é sua. Então, é. E aí, a gente vai fazer uma live juntas, eu, ela, o pastor. E aí, por isso... Ah, aceitar... Cadê a Candonga aqui? Candonga aceitar também? Agora vai. Por isso, a gente tá fazendo pelo meu, porque o dela tá com... Agora deu certo! Agora foi! Agora foi! Pois é, amiga, mas que bom! Pra tudo ter um jeito, agora deu tudo certo e agora a gente vai começar. Eu tô muito feliz, que lindo tudo isso. Até falei lá no meu perfil que hoje a gente ia encerrar, porque eu recebi esse direcionamento de Deus. Teve vocês dois pra falar sobre o reino de Deus. Isso aqui é um grande presente pra quem vai ouvir, pra mim. E só vamos, só vamos. Eu tinha falado, amiga, pro pastor Tiago. Eu falei, pastor, eu... Meu coração ardeu pra fazer a live com a Mar, porque ela conheceu Jesus sem nenhum dogma. Foi uma experiência pessoal. E isso queimou o meu coração. Isso me ensinou muito. Só de saber disso, ela conheceu Jesus por uma experiência pessoal, não foi, ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser assim, você precisa ser desse jeito. E é por isso... E o pastor hoje me trouxe muita clareza na minha mente sobre o reino. E é um equilíbrio, sabe? A gente tem tudo aqui. A gente tem um equilíbrio pra tudo. E é isso. O pastor tava falando sobre aquilo, sobre tudo que a gente tava conversando já tarde. E fiquem à vontade. A gente quer ouvir, eu quero receber aqui. Eu quero ouvir sua experiência, amiga. Sua visão de reino de Deus. E o pastor... Não precisa nem falar. Ele já trouxe clareza pra gente hoje, né? Foi, foi uma delícia, gente. Pra quem tá chegando agora, não conhece ainda tanto a Ju quanto o pastor. Sigam eles nas redes sociais. Eles são pessoas incríveis. A gente teve uma tarde linda aqui em casa. A gente fez uma célula. E a Ju tá fazendo um trabalho muito legal. Foram quantos dias de live, Ju? Seis dias de live. Seis dias de live falando sobre o reino de Deus. A gente tava falando muito sobre Deus falar direto no nosso coração, sabe? Sem esse excesso de religiosidade que acaba, às vezes, nos afastando de Deus. Muitas pessoas me vêm falando aqui, sabe? Nas minhas redes sociais. E ficam me perguntando muito. Você é uma joelha? Você é de que igreja? Você é do celular? E esse excesso de rótulo, eu acho que acaba afastando as pessoas de Deus, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando. Ah, depois que eu passei a te seguir e ver a maneira que você fala de Deus. Eu passei a voltar a acreditar em Deus. Porque em algum determinado momento eu deixei de acreditar em Deus por causa da religião. Na verdade, você deixa de acreditar em Deus por causa do homem, né? Verdade. E acaba afastando a gente de Deus. Nós, né? Nós, seres humanos, que somos cheios de falha. A gente acaba brincando de juiz. Aí, afastando as pessoas de Deus. O que é triste, né? Que é muito triste. Obrigada demais. Fala, Candona. Tá intimado? Não, não. A gente tava falando, né? Fala pra caramba que não é ressuscitado. Fala pra caramba que não é ressuscitado. Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo. A gente tava falando justamente disso, né? A questão do rei. Nós, mas a nossa cultura, ela é muito conceitual, né? Nós aprendemos a definir as coisas a partir de conceitos, a partir de tópicos. Então, quando eu pergunto pra você o que é amor, normalmente as pessoas vão dar tópicos, né? Ah, amor é se doar. Ah, e amar é estar no lugar do outro. Ah, e amar é fazer o que você gostaria que fizessem por você. A gente conceitua. Só que isso é a nossa tradição. Isso é o nosso pensamento moderno. A nossa mente pós-moderna. Isso aí vem aí a partir do século XVIII, né? Essa forma linear de se definir as coisas. Mas quando a gente pensa historicamente, na construção do pensamento, numa cultura oral, muito antes da nossa, que é uma cultura escrita, as coisas elas não eram conceituadas. Elas eram ilustradas. Elas eram demonstradas. Porque o conceito, ele vale numa escrita, né? Que você lê tópicos. Agora, um conceito numa vida oral ou numa vida da observação, ele não faz muito sentido. Então, Jesus, ele fez questão de nos mostrar o reino que a Ju falou maravilhosamente aí nesses dias. Não de forma conceitual, mas de forma ilustrativa. E aí, quando a gente pega o evangelho de Mateus, capítulo 13, a gente vai observando várias formas de Jesus apresentar o reino. E aí ele vai falar assim, o reino dos céus é semelhante a um grãozinho de mostarda, que é um dos menores grãos que existe. Mas ele germina, cresce, vira uma árvore gigante, e os passarinhos fazem ninhos nele. Aí a gente pode olhar e falar assim, tá, o que é o reino dos céus? Aí ele continua, ele fala, calma. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa que tá fazendo pão. E ela tá fazendo pão, né? O famigerado pão, né, mãe? Tudo a ver aí, né? Pão, o Big Bang. Tudo a ver, né, Ju? Pão, pão, pão. E aí Jesus vai falar isso. E aí Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que tá fazendo pão e ela coloca só um pouquinho de fermento e esse fermento age sobre toda a massa. Aí a gente fica, mas o que é o reino dos céus? Aí ele continua, ele fala, o reino dos céus é semelhante a um cara que ele negociava e tem umas joias preciosas, pérolas. E aí ele compra aqui e vende ali. Aí ele encontra uma que é muito valiosa. É muito linda. E esse homem vende tudo o que ele tem pra comprar aquela pérola. Aí a gente fica, ahn... Aí Jesus continua, e eu vou dar só mais um exemplo. Porque ele contou muitos exemplos, muitas ilustrações. Ele fala, o reino dos céus é semelhante a um cara que trabalhava numa fazenda. E ele trabalhava lá naquela fazenda e ele tá lá arando aquela terra ali, cavando, e ele encontra um tesouro. E aí ele vende tudo o que ele tem pra comprar aquela terra por causa daquele tesouro. Jesus, ele não define o reino dos céus em conceitos, mas ele define em ideia, em princípios. Por quê, mano? Porque a nossa base do reino dos céus é Jesus Cristo. Mas a forma que ele se aplica na sua vida, na vida da Ju e na minha vida é diferente. Total. Só que a religiosidade tenta fazer o quê? Correio dos céus? Encaixotar. Encaixotar pra ser de uma forma pra todo mundo. Igual, homogênea. E a maioria das pessoas acabam ficando fora dessa verdade. Porque elas não conseguem se encaixar. Não conseguem se encaixar. Por isso que Jesus não traz a questão do conceito. Porque o conceito fecha. Tem uma frasezinha, né? Quem se define e se limita. É uma frasezinha de época do curso. Quem se define e se limita. Então Jesus, ele não trouxe definições fechadas. Ele trouxe princípios. Porque o princípio se aplica na minha vida de uma forma e se aplica na vida da Ju de outra. E a religiosidade pira com isso. Porque a religiosidade quer controle. Então quando você quer controle, você não pode deixar algo aberto. E foi justamente o que Jesus fez. Ele deixou aberto. Ele contou várias ilustrações e falou, ó, entendam o reino de Deus a partir desses princípios aqui. E aí um cara que era comerciante, ele ouvia que o reino dos céus é semelhante. Um mercador que negocia. Ele fala, caramba, cara. Às vezes eu vou encontrar uma coisa que realmente eu abro mão de tudo. Pra conquistar aquilo ali. E ele vai aplicar aquilo pra realidade dele. Só que eu, às vezes, o pastor Tiago Candonga, vou querer pegar a minha experiência de reino e forçar em você. E falar, não, Maíra. Quando eu entendi o reino dos céus, eu deixei de fazer isso. Ou eu comecei a fazer aquilo. E tudo bem. Foi maravilhoso. O Espírito Santo ministrou isso pra mim. Mas não quer dizer que isso vai caber em você. Sim. Mas pode ser um ótimo testemunho pra você ouvir. Entende? Sim. Sim. Então, o reino, ele não se conceitua. O reino, ele se revela e se manifesta através do Espírito Santo. Meu Deus! Que conhece a realidade da Ju. Que conhece a minha realidade. E que conhece a sua realidade. E conhece a realidade de todo mundo que tá assistindo aqui. Então, não adianta eu querer aqui trazer uma fórmula mágica. E falar, galera, o reino de Deus é isso. E é só assim que ele é. Não. Porque nem Jesus, que é o próprio Deus encarnado, fez isso. Como que eu, limitado pecador que sou, vou fazer? Então, a abrangência disso é enorme. E aí, Ju, você lembra que à tarde, eu dei um exemplo dessa conceituação, né? Que eu falei assim, por exemplo, vamos falar do amor. E aí, eu pergunto assim pra você, né? Que tá aqui ouvindo a gente. Eu faço pergunta assim. O que é amor pra você? Aí, você pode me responder com uma história. Você não vai conceituar. Aí, eu contei uma história. Que eu vivenciei várias vezes. E aí, eu contei a história do seguinte. Alguém me pergunta. Pastor Tiago, o que é amor? Aí, eu respondo da seguinte forma. Amor é minha mãe. Que amava bolo de chocolate. E a gente muito pobre não tinha condição de ter o bolo de chocolate. E aí, a minha avó chegava com um pedacinho de bolo de chocolate. E aí, minha mãe, que tinha três filhos, morrendo de vontade de comer bolo de chocolate, falava assim. Ah, eu não gosto muito de bolo de chocolate. Porque ela abria a mão daquilo ali que ela amava pra dar pra gente. Isso, pra mim, é uma ótima definição de amor. Não em forma de conceito. Mas em forma de ilustração e manifestação. E isso não comunica com a Maíra. Não comunica. Porque ela não viveu isso com a mãe dela. Então, não dá pra eu definir o reino e falar assim. Não, Maíra, mas amor é isso que eu tô falando aqui. E aí, você olha e fala. Bom, pode ser pra você. Pra mim, não fez sentido isso. Não é? Vai ser raso. Muito raso. Não vai comunicar. Por isso que Jesus, ele não cabe nas paredes da religiosidade. Porque quem tentar encaixotar Jesus numa religiosidade, vai deixar o raso. Vai ficar sem ele. Exatamente. Exatamente. Como todas as pessoas, né? Dizem, a gente tem um pedaço de Deus dentro de todos nós, né? E nós somos muito individuais. As nossas dores são muito peculiares e individuais. Assim como a maneira de amar e tudo mais. A gente tá vivendo numa era, numa geração, onde nós somos muitos julgadores o tempo inteiro. A gente tá julgando, apontando o dedo pra cara do outro. Dizendo o que o outro pode e o que o outro não pode fazer. Primeiro porque a gente acha muito mais fácil de estar regra na vida do outro. Porque é uma maneira da gente não se olhar. Se eu fico olhando pra vida do outro, eu não tô me olhando. Se eu fico apontando os defeitos do outro, eu não estou olhando pros meus defeitos. Só que quando eu quero mudar o mundo, eu preciso mudar primeiro a mim. Depois ao outro. É muito mais fácil que eu mude a mim, e quando eu mudo, meu mundo muda, do que... Isso é a manifestação do reino. É. Isso é a manifestação do reino. É. Você faz o que Jesus falou, né? Para de olhar pro cisco no olho do outro, que tem um cisquinho lá. Mas olha pra trave que tá no céu. Ou seja, a manifestação do reino começa em mim. Olhando pra minha limitação, olhando pros meus pecados. E não olhando pro outro. Eu olho pro outro pra amar e servir. E olho pra mim, pra me analisar. Só que a gente trocou, né? Trocou. O reino tá tão ilógico que eu olho pro outro pra analisar e julgar. E olho pra mim pra me amar e me servir. É completamente o oposto do que Jesus propõe no seu reino. No seu evangelho. E tem que olhar pra mim pra me servir da desgraça do outro. É. É, infelizmente. Realizar não com a vida próspera. Não com o acerto do outro. Mas procurar um defeito nele pra tentar realizar. Sabe? A mim mesma. E isso vai total... Contra com o propósito de Deus. Totalmente. Totalmente. Ô Ju, no evangelho de Lucas capítulo 6, 45. Jesus fala assim, a pessoa boa tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. E a pessoa má tira más coisas do mau tesouro que está no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lembra? Naquela época, era uma cultura oral. Você fala só da fala. Mas o dedo digita o que está cheio o coração. Gente, eu vou... Poste! Poste! Lembra aquela historinha da caixa? Da caixa? Qual? Da caixa de merda? É isso. Ela é sensacional essa história. Era uma diretora de um colégio. E aí, diretora de colégio normalmente é odiada, né? Por várias pessoas. E ela recebeu um presente. E era uma caixa de merda. Merda de verdade. Cheio de merda dentro. De estrume. E aí, ela ficou, tipo, instigada aquilo, né? Tipo, meu, quem que mandou isso pra mim? Não achava, não achava. Até que descobriu a pessoa que mandou a caixa de merda. Aí, ela falou pra secretária dela. Vai no meu jardim. Ela tinha rosas colombianas. E pega a rosa mais bonita e compra uma caixa com um laçarote linda. E aí, me traz um bilhete que eu vou escrever. E aí, ela foi, colocou a rosa dentro da caixa. Escreveu no bilhete. E a secretária ficou curiosa pra saber o que tava no bilhete. Falou, gente, nunca vi uma pessoa ganhar merda da rosa, né? E aí, ela foi e falou, leva pra casa da mulher e entrega pra ela. Quando a mulher abriu o bilhete e tal, fez uma cara de surpresa. E a secretária falou, o que que tava escrito lá dentro do bilhete? Ela falou, cada um dá o que tem. É isso. E é isso. Se você tem merda, você dá merda. Se você tem rosas, você dá rosas. Então, quando você tá recebendo merda, você nem pode ficar triste. Porque você não vai com piedade de quem tá te dando merda. Tem que falar, coitado desse ser humano que só tem merda pra me dar. Então, quando você vê as pessoas te xingando, quando você vê... Que é uma das coisas que as pessoas me perguntam muito. Maíra, como você consegue lidar com tanto ódio na internet por você ser uma pessoa que fica muito grande? Porque não é sobre mim. A merda que vem, ela vem do outro, é sobre ele. Então, quando o outro me xinga, não é sobre mim. É sobre ele. É o que ele tem pra me dar. E eu fico com pena de que ele só tem aquilo pra me dar. Eu falo, gente, tá vazando isso. Você imagina que não tá cabendo dentro dele isso. Se tá vazando dele, imagina o que tem dentro dele. E eu com pena. Eu não tenho raiva. Eu não tenho... Quando eu vejo esse xingamento, eu fico assim com o meu coração apertadinho de piedade mesmo. E é isso. Amiga, eu queria muito que você falasse sobre a sua experiência com Jesus. Eu quis muito te chamar pra essa live. E eu fiquei, será que eu não vou aceitar? Será que não tá? É. Porque você teve um encontro com Jesus muito diferente do meu. O meu encontro com Jesus mesmo foi agora. Porque anteriormente eu tive um encontro com a religiosidade. Eu queria me encaixar em um padrão pra ser aceita por esse grupo de pessoas que dizem seguir Jesus. E você teve um encontro direto com Jesus. Você não passou por nenhum dogma. Você teve uma experiência pessoal com ele. A sua visão... Sempre que a gente conversa, a sua visão sobre Jesus é diferente da minha. E eu aprendo, sabe? E da minha também. Muito. Né, pastor? Então, assim... Eu sempre fico fascinada. Porque ela enxerga Jesus na pessoa de Jesus. Ela não enxerga um dogma, uma religiosidade. Um caminho pra ela poder chegar até ele. Ela vai direto, sabe? É muito gostoso mesmo. Eu fui muito... Deus fala com cada um de cada... De um jeito que a gente precisa, né? E eu fui muito abençoada através da minha dor. Quando eu engravidei da Sofia... Foi muito difícil engravidar da Sofia. Porque meu filho já tinha 18 anos. E eu tinha um trauma muito grande da minha gravidez. Da minha editação. E aí, eu não queria. Eu tinha trauma mesmo. Eu tinha trauma de ser mãe sozinha. É difícil, né? E aí, eu não queria. Quando eu conheci o Arthur... E o Arthur tinha muitos desejos por ter um filho e tal. E eu aceitei. Eu aceitei com o coração apertado. Já no medo. Aí é aquilo que a gente falou hoje, né? A gente chama aquilo que a gente vibra. Eu já engravidei vibrando no medo. Então, eu chamei aquilo que eu vibrei. Eu tinha muito medo. Eu tô atraindo exatamente o que eu temo, né? O que eu tenho medo. Tinha muito medo de acontecer qualquer coisa comigo. Que eu separasse. Ou que meu marido me traísse. Eu tinha exatamente o mesmo do que me aconteceu. Muito louco, né, cara? J335, né, Mã? O mal que eu temia me sobreveio. Exatamente. E aí, enfim. Fiquei grávida. E aí, vocês sabem essa parte da minha história. O que aconteceu no meu casamento e tudo mais. E eu tive uma depressão muito grande. E por vários dias da minha vida, eu acordava e eu pensava... Eu não tinha coragem de me matar. Mas eu pensava, eu podia não amanhecer. Eu podia amanhecer morta. Porque a minha vida, ela era... Ela era não só sem graça, mas ela era triste, fúnebre. Ela era estranha. Ao mesmo tempo, eu não era uma pessoa triste, depressiva. Então, eu vivia a parte, que era uma coisa muito estranha. Eu tava com depressão. Então, todos os dias eu falava, amanhã eu podia não acordar. Amanhã eu podia não acordar. Então, eu desejava não viver. E eu perdi completamente o gosto pela vida. E eu pensava, eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo, entre muitas aspas, que a gente almeja ter nessa vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho dois filhos lindos. Tenho um marido bonitão, legal. Eu tenho uma casa, mas não tenho nada. Tô vazia. E eu não acreditava em Deus. Meu pai nunca acreditou em Deus. Então, ele me passou isso. Mas eu não era ateu, tá? Porque o ateu, ele é quase que um... Não era ateu estilo anticristo. Não é isso. Eu só não acreditava em Deus desta forma que eu acredito hoje, né? Que ele se apresentou. Eu acreditava assim, ah, se você faz bem, o bem vai voltar. Se você faz o mal, o mal vai voltar. Mas não era um, ah, eu acredito em alguma coisa. O que é triste, é muito triste não acreditar em Deus. Porque quando você não acredita em Deus, você tá sozinha. Eu queria acreditar em alguma coisa. Eu buscava Deus, mas eu não conseguia acreditar. Então, quando meu pai morreu, eu fiquei muito triste. Porque eu achei que nunca mais eu fosse encontrar com ele, nunca mais eu fosse ver ele. Não tem depois. Mas quando você não acredita em Deus, é muito triste. Então, não necessariamente as pessoas que não acreditam em Deus, elas querem não acreditar em Deus. Elas são infelizes por não acreditar. Eu era infeliz por não acreditar. Mas eu buscava Deus e não achava. Não achava. Eu falava, ah, não, isso aí é coisa da carrochinha. E eu continuava procurando e tal. Enfim. E eu pedia muito para a vida, para o universo, tipo, me levar, né? De alguma forma. Resumindo. Porque a história é muito longa e o meu testemunho é muito longo. Deus encontrou uma maneira de falar comigo na dor. No auge da minha dor. E eu praticamente perdi a minha vida. Existiu uma noite onde eu lutei com a minha vida durante 15 horas. E durante essas 15 horas que eu quase perdi a minha vida e tive a grande oportunidade de padecer no inferno, literalmente. Tem várias partes do meu testemunho que eu ainda não contei. Porque não dá, viu, gente? É muita coisa. Não é que eu não contei porque eu não escondo. É porque não cabe. Foram 15 horas de luta. Então, eu tive que resumir de uma maneira que fosse falácido importante. Mas existem várias coisas que eu não contei. Eu perdurei no inferno durante essas 15 horas. Eu tive a oportunidade, porque é uma oportunidade de estar no inferno, para entender o quanto desesperador é a vida sem Deus. E quando eu suplicava pela minha vida, eu queria muito viver, eu queria muito ver meus filhos, eu queria muito uma outra oportunidade de vida. Eu entendi como Deus fala com cada um diferente. Eu falei, gente, Deus não só existe, como Ele me deu o que eu pedi. Eu não dava valor à minha vida. Eu não queria viver. Eu pedia para não viver. Então, o que Deus me fez ser? Você não quer viver? Eu vou te dar a oportunidade aqui de não viver para você ver se é isso mesmo que você quer. E eu nunca quis tanto viver. E eu nunca quis tanto a minha vida. Eu nunca fui tão grata à minha vida como naquelas 15 horas. Eu batalhei durante 15 horas, que para meu espaço-tempo, aí a gente vai entrar na quântica aqui, mas não dá. Mas meu espaço-tempo, eu vivi um milhão de anos ali, durante aquela luta infernal. E eu suplicava. Eu pedia, pelo amor de Deus, para Deus me dar uma grande oportunidade. Então, quando eu voltei, mais uma vez, o testemunho é gigante. Eu estou falando dentro dessa vertente agora. Toda vez que vocês me verem contar sobre o meu testemunho, vocês vão me verem contar como se fosse um novo. Porque só eu sei o que eu passei durante esses mil anos, que foram 15 horas. Então, quando eu voltei à vida, eu voltei muito agradecida. Com o meu coração cheio do que importa. Entendendo o valor da vida. Agradecendo, sendo grata. E falando, meu, como Deus é perfeito. Ele deu o que eu pedi. Eu passei três anos da minha vida, ingrata, pedindo para morrer. E aí, ele me dá uma oportunidade de morrer em vida. Para eu poder dizer, não, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. É que eu não sabia que tinha Deus. Mas agora que eu sei, eu quero viver. Mas eu quero viver nessa vida aqui, em Cristo. Mas a minha experiência não foi com a Bíblia, não foi com a religião. Foi com Deus dentro do meu coração. E, mais uma vez, isso é o resumo do resumo do resumo do resumo. Tive várias outras... Eu já ouvi esse testemunho, assim... E cada vez é diferente, né, amiga? E, assim, cada vez eu fico mais encantada com a sua história, com Jesus. Hoje a gente conversou um negócio muito interessante, né? Que a Má me deu essa descrição, né? Do inferno. Eu falei, Má, como assim? Como você viveu o inferno? Me explica isso. Tipo, dentro do que você viveu ali. E ela começou a me descrever. E foi me descrevendo, ela falou assim, amigo, eu tô falando, sabe, o que eu senti, o que eu vivi lá. Aí ela até falou... O que é possível eu falar, porque eu não consigo falar. Isso. Ela falou o que eu consigo te falar. E, cara, ela foi descrevendo, eu falei assim, Má, você me descreveu, na íntegra, o relato de Jesus, que tá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31, que é a história do Rico e do Lázaro. É verdade. O Rico, que tava lá no inferno, ele via o Lázaro na eternidade, ele via a família dele e ele ficava desesperado, porque ele ficava assim, Deus, faz Lázaro e me dá um pouco de água. E Deus falava, não, não tem conexão entre aqui e aí. Quem tá aqui não vai pra aí, quem tá aí não vem pra cá. E ele falava assim, então, por favor, ressuscita Lázaro, pra Lázaro ir avisar minha família, pra eles não virem pra cá. E o que a Maíra me descrevia, ela falava assim, Tiago, eu estava num lugar de prisão de consciência, que eu não queria que ninguém fosse pra lá. Porque era terrível, era um vácuo existencial. E o que é o pior inferno que o ser humano pode enfrentar do que uma ausência completa de Deus, ou seja, uma ausência completa de tudo. em que só existe uma consciência e mais nada, sabe? E aí ela falou, cara, isso tá na Bíblia. Eu falei, tá na Bíblia, velho. Ela falou, nossa, então é isso. Eu falei, cara, você me descreveu uma história bíblica a partir de uma experiência que você viveu. E ela me contando exatamente como se fosse um rico na ideia da história que Jesus conta. Ele fala assim, eu preciso voltar pra falar pra meu filho não vir pra cá, pra minha filha não vir pra cá, pra meu marido não vir pra cá, pra pessoas que eu amo não vir nem pra cá, mas eu estava presa naquele lugar. Tá ligado? Esse espaço-tempo que eu vivi ali, dentro dessa angústia, tem muitas coisas que eu não consigo falar, porque não existem palavras mesmo. Imagina que a gente tá num mundo... Vamos lá, no Brasil, tá? No Brasil a gente fala português. Então existem palavras pra eu dizer uma planta, um pincel, uma pinça, pra eu poder te descrever o que eu estou vendo e o que eu estou vivenciando. Sinto arder, sinto machucar, sinto rasgar e tal. Por quê? Porque existem palavras pra eu descrever isso aqui. O que eu vivi, não existem palavras pra eu descrever, porque não é daqui, é de outro lugar. E isso que eu estava falando do Candona, eu falei, cara, é impossível eu explicar, porque é de outro planeta. Eu sei, eu sinto, mas eu não consigo te explicar, porque não existe nada parecido pra eu te explicar. Mas eu sei que é um inferno. É um negócio muito pior do que se imagina. Não tem... O chifre com os olhos vermelhos é lindo, perto do que eu vou ver. Isso aí, Tamara, vocês não têm ideia do que é. É inexplicável. E por que eu falo que é uma oportunidade? Porque eu sei pra onde eu não quero ir. E eu sei o que eu preciso fazer pra não estar lá. Então, a gente... Eu acho que é uma oportunidade. E, de fato, eu acho mesmo que existe essa prisão de consciência de uma forma fúnebre, que quando você está lá, você não volta nunca mais. E aí você fica preso na eternidade horrorosa. Então, a gente precisa cuidar muito com o que a gente faz aqui. Não é porque Deus castiga, porque você fica presa dentro das suas próprias escolhas infernais. É isso. Eu gosto muito de João 3,16, mais o que é o resumo do evangelho da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de forma tão grande que deu o seu único filho pra que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí, no 17, ele fala assim, Jesus dizendo, porque eu vim a esse mundo não pra julgar o mundo. Eu vim pra salvar o mundo. Porque as pessoas que não estão em mim já estão se condenando. Ou seja, é o que você falou. Deus não precisa me castigar. Eu me castigo pelas minhas péssimas escolhas de não viver o que ele tem pra nós. Deus tá salvando. Deus tá resgatando. A gente, em não estar nele, está se condenando. Tá ligado? É muito forte isso, velho. Com o Paulo. E eu, vivendo essa nova experiência com Jesus e, assim, uma sede de conhecer sobre isso e conhecer sobre o reino de Deus, que é a restituição do jardim da nossa vida, né? Porque o propósito de Deus foi que nós tivéssemos relacionamento direto com ele. Ele criou o Adão e falou, governa sobre tudo e todas as coisas, dá nome aos animais, sabe? Não existia dor, não existia... Enfim, passou tudo o que passou, Jesus veio pra restituir isso. É isso. Pra nos devolver o primeiro propósito. Pra nos levar de volta ao jardim. Pra que nós pudéssemos governar, por exemplo, a gente ver alguém doente, a gente curar aquela pessoa em amor, curar ou seja curada em nome de Jesus se for uma doença, se for, de fato, uma enfermidade do corpo. E a gente não faz isso. E a minha missão com tudo isso é realmente não deixar pra próxima geração o que nós podemos fazer hoje, sabe? A gente só atrasa a volta de Jesus, a gente só atrasa esse propósito, a gente só atrasa tudo agindo da maneira que a gente age. Eu era uma pessoa que age extremamente pela emoção da religiosidade. O que eu preciso fazer pra ser aceita? Era uma cegueira, era uma prisão de consciência também, uma cegueira muito, muito grande espiritual. Porque eu tava se fazendo... Da religião, meu Deus, tudo que você segue e você segue o protocolo, os dogmas, enfim, aquilo ali é o seu Deus. Então, meu Deus era a religião. Não era o Deus e a véu, eu sou, sabe? Não era esse Deus, não era o Deus criador. E a partir do momento que eu... Que essa venda caiu dos meus olhos, eu falei, eu vou, eu vou... Eu vou falar disso. Ainda conhecendo, eu vou chamar os meus amigos que conhecem, que têm experiência também, com o propósito simplesmente de falar pras pessoas desse reino, de tirar da cabeça das pessoas, de levar elas ao entendimento de que o reino de Deus não é a religião, não é aquilo que já machucou elas, não é o trauma delas. É uma oportunidade. É uma oportunidade. E acelerar essa volta desse Jesus que a gente tanto anseia ver. E viver o reino hoje. O reino não é o nosso destino. Não é o céu que a gente vai, que a gente acha que vai quando Jesus voltar. E o reino de Deus é agora. Jesus já veio e já restituiu isso pra gente. Ele já restituiu isso pra gente. Mas a gente vive com tanta picuinha, com tanta coisa, que, meu Deus do céu, a gente faz disso o nosso Deus. E a minha missão é essa. A minha missão, a missão da Maíra, eu vejo que é essa. Ela é muito intensa. Ela é muito intensa em tudo. A Maíra... Será que só eu acho isso? A Maíra é muito intensa em tudo. E com Jesus ela é muito intensa. A gente conversou hoje à tarde e tudo dela é muito intenso. Tudo, tudo. Jesus não podia ser diferente. A experiência dela com Jesus não poderia ser diferente. Não poderia ser uma experiênciazinha, sabe? Tinha que ser algo assim pra impactar muitas pessoas. E eu fico tão feliz de estar conversando com vocês hoje sobre isso. Já vou encerrar. A Sofia tá aqui, ó. Tá brincando, tá... Ah, eu tô ouvindo um barulho é herde. Tá aí? É, Sofia. Só pra vocês entenderem, gente. A gente está... Todos estamos na minha casa. Cada um em um cômodo. É, a gente resolveu fazer assim pra ficar mais fácil, né? Vocês visualizarem todos nós. Mas estamos todos na minha casa. Cada um num cômodo. A casa é gigante. A gente quase se vê... Você tá na outra casa, né? Eu chego aqui e olho e falo... Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa. Ah, você tá com o violão aí pra você cantar? Não tô, mas posso cantar a capela. Então vai. Vou cantar só o trechinho. Ah, eu esqueci que não... Olha que sacanagem. Ela falou hoje que ela toca uma música e eu esqueci que ela... Eu tô com certeza que a próxima vez que eu vou fazer essa live eu vou cantar minhas músicas tocando. Vocês vão ver. Ó. Também não sou nada em ter. Eu juro. Mas, é... Pra finalizar a live e agradecer a vocês. Agradecer ao pastor que deu uma palavra aqui breve, mas que clareou tanto a minha mente. Acredito que a mente de todo mundo aqui amar com a experiência dela com Jesus que vocês já acompanham e já veem o tanto que ela é intensa. E... Vamos cantar, né? Vamos cantar. Que Deus abençoe a casa, o coração de vocês. Essa casa que é a principal casa que vocês devem guardar e guardar com muito amor. Guardar sete chaves. Não deixem que nada. Não deixem que esse julgamento, não deixem que a religiosidade, a inveja, tanto sentimento ruim atinge isso aqui. Porque isso aqui é a casa e é a morada de Deus. É a morada de Deus em você. Então, que todos os dias você se conecte com o seu coração procurando ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir. Seja a sua melhor visão. E que todos os dias você possa dizer que Ele é bem-vindo nessa casa. E através dessa casa que é o seu coração, você vai poder ver toda a transformação na sua casa, com a sua família. E... Amém. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio Me esvazio de mim Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Amém! Gente! Que voz! Essa voz! Essa música vai tocar no céu Tenho certeza Gente! Aparece um passarinho lá dentro dela Impressionante, né? Nossa, amor Amo vocês Vem cá Que voz é essa? A Sofia Seu puto aí Oi, Deus Vamos fazer uma voz O que você acha? Oi, Deusa Oi, filha E a Isadora não acosta Vem trazer A Isadora tá aí ainda? Mãe, você tá? Pode mandar um beijo aí pra nós? É um beijo Ai, gente Eu tô no quarto, amor Vamos fazer uma oração? Nós deixamos Ela pra você Gente! Bora! Bora! Tá lindo Eita! Bora! Bora, pastor! Eu oro, claro Senhor, eu quero te agradecer Por esse privilégio De a gente poder estar aqui Falando do seu reino Falando do Senhor Falando sobre a sua palavra, Pai Que não se resume apenas a um livro Mas é a palavra revelada Jesus Cristo Obrigado, Deus Por essa noite Obrigado pela vida Das minhas amigas aqui Obrigado por cada pessoa Que assistiu a essa live, Pai Que o seu reino Se estabeleça em vidas, Deus Que o seu reino Transforme vidas Que o seu reino, Pai O reino do amor de Cristo Faça diferença Na vida de cada uma Dessas pessoas A começar pelas nossas, Deus O seu reino é um reino de amor, Pai É um reino maravilhoso E eu quero abençoar, Pai Cada uma dessas pessoas Que estão nos assistindo Que o seu evangelho transformador Toque corações Mude realidade Traga cura, Deus Traga renovo Traga consolo Tudo de acordo com a agilha Do teu santo espírito Que o seu reino estabelecido Aqui em Cristo, Pai Se manifeste cada vez mais Em nós E através de nós Em nome de Jesus Amém E amém Amém Amém, amém, amém Quero fazer um pedido aqui também Diante do que a gente falou Para Deus Para colocar aí Diante do que a gente está falando A gente está passando por um momento Onde todas as pessoas Estão com muito ódio no coração Como a gente falou Com o coração cheio de mágoa Cheio de rancor Então quero fazer um pedido Para Deus Para tocar o coração De cada uma dessas pessoas Que está nos assistindo Que sente rancor Que tem dificuldade de perdoar Que sente ódio Que sente marido Que Deus Lunte o coração De todas essas pessoas Que estão assistindo Que tem um esforço de amor E que cada vez mais A pessoa saia para fora Liberte todo esse amor Que a gente está precisando De um mundo com mais amor É o reino do amor, né, cara? O reino de Jesus É o reino de amor É amor, é amar o próximo É querer o melhor para o próximo Como a gente quer para a gente Que possamos viver isso Você é isso nessa terra, Maíra Passou, Tiago Você é isso nessa terra Eu amo muito, muito, muito vocês Obrigada Obrigada a vocês Gente, muito obrigada Obrigada, muito bem Espero que vocês tenham gostado Vamos fazer mais vezes, tá bom? Vamos Beijo Beijo Beijo, gente Um abraço Beijo 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 Beijo